Olá, internautas do portal Cariri e em si, aqui a informação é o foco. Nós recebemos uma denúncia e viemos aqui na Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte verificar a questão das aglomerações para marcações de exames e consultas. Tenho em vista que nós estamos numa pandemia e que é recomendado o distanciamento social, a gente pode verificar nas imagens e há muitas pessoas próximas umas das outras antes do horário de abertura para a marcação desses exames. Nós conversamos com a Railene Bezerra, ela é orientadora escolar e dá o posicionamento sobre esse assunto. Bom, eu vim marcar um exame, uma ultrassom abdominal e me sinto com medo devido à quantidade de pessoas, devido à pandemia que a gente já se encontra, mas infelizmente eu tenho que vir. Eu preciso do exame, não estou com condição de fazer particular e tenho que sujeitar a isso, infelizmente. Eu não acharia que fosse ideal ser marcado nos postos de saúde, a gente pegar para os vacantes de saúde e eles vir marcar como era antes. Tentando vacinar um idoso já faz mais de duas semanas e é uma pouca vergonha. A gente vem do PSF dele, liga no 0800 e não tem solução. Agora, o que vai fazer? A pergunta é essa. Cadê o prefeito dessa cidade? Cadê o secretário da saúde? É irritante. Eu não estou querendo vacina para mim não, é para o meu sogro, é para uma avózinha de 85 anos que está lá em casa também esperando. Agora, estamos impotentes. Nós vamos morrer todo mundo. Em nota, a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte informou que está realizando o controle da entrada de pessoas para a realização de marcação de exames e consultas. As marcações dos procedimentos para quem tem atendimento prioritário, como os idosos, foi deslocada para o auditório do Sereste. A CESEL ainda informou que está providenciando uma informatização de 15 unidades de saúde básica para que a população possa marcar os procedimentos na própria unidade. E para você que quiser fazer denúncias ou sugestões de matérias para a gente, basta enviar um e-mail para caririensi.com. Legenda Adriana Zanotto